Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez mais um carro aí super que foi lançado na DLC de importação, dessa vez é o Ocelote, então vamos lá turnar aí, vamos ver como vai ficar, tá certo? Pessoal, deixa o seu like aí pra dar essa força pra gente crescer cada vez mais aí no canal, ok? Na verdade crescer mais no youtuber, né? Então vamos lá, esse aí é o carrinho, ó, detalhezinho dele, essa roda aí, essa roda eu vou trocar, pode ter certeza disso. Bem legal, vamos lá, vamos ver o que vai ter aqui pra gente, freios, para-shop, vamos ver o dianteiro aqui, tem uma cordinha segurando na frente, não gostei não, vamos deixar ele assim, traseiro, Vou fazer esse aqui, motor, tá? E tem, vou mexer em todo o ajuste do motor aqui, filtro de ar, ah tá, aqui é o filtro de ar dele. Eu acho que o cromado aqui vai ficar legal, vai assim, é, as capas das válvulas, vou deixar ela na cor primária, apesar que não vai dar pra ver aqui quando eu colocar um insufio muito escuro, vamos ver o escapamento. Titânio, duplo, eita, olha o escapamento assim, caraca, que esquisito, a gente tem os dois lados assim, não, não dá não, assim até que tá legal. Ok, não, capô, capô original, capô liso, ventilado, não é torto esse ventilado dele, carbono, nessa duração aqui. É, vou deixar o original, não tá, não me chamou muita atenção não, luzes, faróis, xenon, kit. Bom, a cor do neon, eu não vou colocar ainda não, porque eu não sei se eu vou manter aí na cor vermelha, porque eu tava precisando que ele tinha mais personalização. Vamos lá, é, pintura. Vamos ver, eu vou colocar um metálico, eu acho que eu vou deixar esse metálico preto. E vou colocar um, um perorado verde lima, vamos ver como vai ficar. Aí, vou deixar ele assim. Ah, ficou legal. É, vamos ver o que tem mais vender, não, saia, vamos ver as saias dele. As saias quase não dá pra perceber, dá pra perceber só aqui, ó. Carbono aqui embaixo, eu coloquei na frente só um detalhe preto, né, eu poderia deixar aí carbono. Só essa lateral aqui. Vou fazer isso. É, spoiler, vamos ver que tipo tem. Colocar assim que fica melhor pra me ver o tamanho do bicho. Esse é legal, esse outro mais ou menos. Esse é muito grande. Sai de baixo, mano. Esse aqui eu achei legalzinho. Só que ele pega, pega lateral. Quer saber, mano? Vou colocar isso aqui. Transmissão no máximo. Turbo. Rodas. Agora que vem o bicho. Ó, o bicho vindo, meu irmão, o bicho vindo. O original tá muito esquisito. Vamos... Vamos mudar isso aqui, mano. Vamos mudar. Vai ficar show de bora. Tem uma roda aqui que eu acho legal. Deixa eu ver se eu consigo achar ela. Ó, pode ser essa aqui. Não, eu acho que é na potente. Eu acho que é aqui que fica ela. Deixa eu ver. Não, é ali mesmo. É aqui mesmo. Então, ó. Vou colocar essa aqui. Vamos ver a cor. Nossa, a minha ficou muito clara. Vou colocar um verde mais escuro aqui, mano. Assim. Aqui fica assim. E vamos personalizar. Melhorias. Fumaça verde. Bem escuro mesmo. Eu poderia deixar um pouquinho mais clara. Só por causa da lateral. Mas vou deixar escurinho mesmo, vai. E aqui? Não tem mais nada. Só isso mesmo. Ficou bonitão? O que vocês acham? Ficou legal. Isso aqui é uma personalização de uns carros antigos aí que eu fazia no PS3. Eu achava muito legal essa cor. Essa combinação de preto com mais uma cor clarinha. Então, vamos lá. Ah, eu esqueci de colocar o neon. A cor. Vamos voltar. Voltando. Como eu esqueci desse detalhe, meu. Vamos ver. Vamos ver. Luzes. Ok. Agora sim. Ficou legal, hein? Vamos sair. Pronto. Agora vamos testar aqui. Vamos testar aí correndo um pouco. Vamos ver como que é a corrida dele. Ah, todo mundo me ligando. Sai pra lá, mano. Não quero ligação nenhuma, não. Pelo menos tô numa sessão mais tranquila, tá suave. Não tô tendo muita dor de cabeça. Eu me matei pra fazer o início do vídeo aí pra vocês aí do galpão com os veículos novos. Por causa de pessoas engraçadinhas aí na sessão. Fazer o que, né? Mas é isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei. Se inscreva aí no canal pra dar essa força. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho